Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Tá começando mais uma dica de beleza. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica que vocês me pediram bastante, que é o cuidado com as mãos. Você que quer clarear, hidratar, remover aquela pele seca e você aí sofre daquelas rugas. Sabe gente, é comum todo mundo ter aquelas rugazinhas, né? Flacidez aqui ó, nos dedos. Então hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica que vai estar te ajudando a cuidar das suas mãos, hidratando ela aí e removendo as células mortas da sua mão. Meus amores, tá chegando agora, sejam muito bem-vindas aqui nesse canal, meninas e meninos. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo pra você fazer parte desse canal e acompanhar dicas em geral de beleza. Quer algum tipo de dica? Deixa aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo pra vocês. Agora eu quero saber o que vocês acharam do meu novo visual. Eu sim cortei o meu cabelo que era gigantesco, né? Gente, era uma promessa que eu tinha feito, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu queria doar meu cabelo pra ajudar pessoas, né gente, que sofrem do câncer. E graças a Deus eu estou aqui pra cumprir a minha meta, só não enviei o cabelo ainda porque os correios estão todos de greve. Você que tá me assistindo pode fazer o mesmo, quem sabe você pode estar ajudando um hospital do câncer aí na sua região que está precisando de doação de cabelo, gente. É sempre bom poder, gente, a gente ajudar o próximo. Se não é com dinheiro, é com cabelo, se não é com cabelo, é com a sua ajuda. Enfim, gente, sempre é bom ajudar o próximo. E agora eu quero saber o que vocês acharam do meu corte. Já é a segunda vez que eu corto meu cabelo assim. É tanto que se vocês voltarem lá no início do meu canal, eu tinha um cabelo até mais curto que esse daqui, viu? Então, vocês querem me ver com cabelo curtinho assim? Então volta lá no início do canal que vocês vão ver como que meu cabelo era super curto. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Desculpa por eu ter falado muito, mas como é meu primeiro vídeo com cabelo curto, eu precisava falar, né? Então vamos lá ao passo a passo. Bom, meus amores, então pra começar, vamos utilizar meia colher de café, o pó do café que é excelente, gente, pra remover as células mortas e clarear a nossa pele. Vamos precisar também de meia colher de pó de arroz, aquela farinha de arroz. Você pode estar fazendo em casa e também vamos colocar uma colher cheia do azeite de oliva da sua marca favorita aí. Você escolhe aí e aí vamos agora fazer uma mistura para estar fazendo a remoção das células mortas, daqueles calos, clareando a pele das mãos, tá? E essa dica você pode usar para clarear e esfoliar a pele do rosto. Agora que você fez toda a esfoliação nas suas mãos, você guarde aí uns 5 minutinhos e vai esfoliando bem, principalmente naquelas regiões ressecadas, com calo, com mancha. Remova aí, gente, todas as células mortas com essa dica, tá? E agora eu vou lavar e vou mostrar pra vocês como que fica logo após você lavar as suas mãos. Olha só, gente, fica super lisinha, hidratada, muito hidratada nas regiões do calo, essas regiões mais secas, sabe? Que a gente usa mais, ó, não fica tão seco. E se você fizer pelo menos duas vezes na semana, você vai ver a diferença que as suas mãos vai ter. Gente, agora pra finalizar, eu vou usar uma misturinha do creme nívea com umas gotas do rosa mosqueta, que é excelente. Você hidrate as suas mãos com essa misturinha. E essa misturinha você pode estar fazendo todos os dias, tá? Para você obter resultado. Lembrando que tem que fazer a misturinha na hora, para não oxidar, tá? Olha só, gente, é excelente essa dica. E eu tenho certeza que vai ajudar você bastante com o tratamento das suas mãos. E aí, meus amores, o que vocês acharam da dica? Muito facinho. Aproveite que você está aí na sua casa nesse momento. Corre e faz. Eu tenho certeza que você vai amar essa dica. Eu quero saber que tipo de dicas vocês estão precisando nesse momento, que eu venho aqui compartilhar com vocês, tá? Muito obrigada pela sua presença. Fiquem todos com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus